E nesta segunda-feira a temperatura mínima registrada em Três Lagoas foi 13 graus e a máxima não passa dos 26. Mas esse friozinho se despede hoje aqui da nossa cidade. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, amanhã as temperaturas voltam para a casa dos 30, 31 graus, que já faz aquele calorzinho, né? Já dá para suar nesse calor aqui de Três Lagoas. Então hoje a gente está aí se despedindo do friozinho. Vamos aqui de imagens do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, que fez hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Olha essas belas imagens do Ricardo, da nossa natureza, né? Aqui em Três Lagoas e tempo fechado. Hoje, como eu falei para vocês, a máxima é de 26 graus e não passa disso. O tempo está nublado, né? Está friozinho aqui, ainda dá para ficar de blusa, de manga, mas amanhã o calor volta ao normal. E essa semana nós também não temos previsão do quê? De chuva. Continua, né? O tempo seco, o frio vai embora, o calor vem, mas não tem previsão de chuva. Vamos saber como que fica amanhã, né? O clima, a temperatura aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso painel, meu diretor, por favor, pode colocar as temperaturas para a gente da nossa cidade e região. Olha só, Três Lagoas, mínima de 15, máxima de 29. Brasilândia, mínima por lá, 14, máxima de 29 também. Água Clara, mínima de 13, máxima de 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 16 e máxima de 29. Paranaíba, até então, ensolarada e a cidade mais quente amanhã, né? Mínima de 15, máxima de 30. E inocência, mínima de 14 graus e máxima de 29 graus. Para quem gosta do frio, né? A gente dá um até logo, porque pode ser que ele volte, pode ser que não volte. Agora, para quem já está esperando o calor há muito tempo, amanhã ele está de volta. Mínima de 15, máxima de 30.